Motorista Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor